É fácil pra mim, pra você, nos olharmos nos olhos e admitir Nós estamos esperando que não A luz de outro instante nos deixou distante Como figurantes que não vão mais voltar Mas quem foi amante sabe que um opante Escreve as cordas pra sonhar E como no teatro ouvi a personagem confessar Somos eternos até o dia Que a cortina viva se fechar E como no teatro ouvi a personagem É a verdade e é tão cruel Apesar de tudo Me sinto melhor Eu adoro você Melhor que ser chamada de filme distante Eu acho que foi melhor assim O que é? Essa conversa Falarmos claramente do assunto Pelo menos eu me sinto mais perto de você Pra provar isso Eu quero dividir com você essa dúvida Sobre a Alice Você me perguntou o que eu achava É porque eu queria saber Estou pouco ligando pra Alice Não lhe quero bem nenhum Mas o seu pai Me simpatiza com ela Adora o neto Alice tem sido ladino o suficiente Pra enganar o Henrique Seria uma decepção tão grande pra ele As vésperas da eleição pra presidência Esse cargo é tão importante pra ele Eu acho que você não devia expulsar a Alice daqui Acho que eu devia suportar a presença dela E essa criança, meu Deus Que não tem culpa de nada Como a Belardo Porque o seu pai se mostrou um homem maravilhoso que é Isso magoaria muito o seu pai Saber que ela o enganou Que mentiu Continua mentindo Ele tem tão pouco tempo de vida Não merece A senhora está me perguntando Se eu pretendo me casar com a Juliana Seriamente? Sim Foi que se for só passar tempo E está perguntando isso Seriamente? Não estou entendendo Não, quem não está entendendo sou eu Aliás, eu nunca entendo a senhora Quem é a senhora, minha avó? O que é a senhora? Abelato Eu sou sua fó Respeito Eu sou seu neto Me respeite Eu não entendo Por que uma pessoa ambiciosa Sem escrúpulos Obcecada pelo desejo de poder Quando não tem nenhum Isso eu Isso eu entendo Não sou tão ingênuo quanto pensa Agora quando isso chega ao ponto de cegar uma pessoa Quando não consegue mais ver que ninguém lhe dá atenção Que ninguém sequer registra a montanha de preconceitos Delírios Burrice Abelato Que chama de opiniões É realmente incompreensível pra mim O meu pai e o meu irmão já não lhe disseram tudo que preciso ouvir Voltei de repetir Já não lhe disseram tudo quando Inácio perdeu a mulher que amava Por causa de suas ideias absurdas Suas tramas loucas Vai ter de ouvir que precisa de tratamento médico Ou basta saber que se tinha alguma dúvida sobre meu casamento com a Juliana Agora eu não tenho mais Sim, porque se a senhora se opõe É certamente a melhor coisa que tenho a fazer Com licença, minha vó Idalina 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 O que foi que você fez dessa vez, Idalina? Pelo amor de Deus Não Casa O que foi que você fez dessa vez?